Olá galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Puxinanã Hoje, segunda-feira, 1º de agosto de 2022, pessoal Peço a você que se inscreva aí no nosso canal Deixe aquele joinha para fortalecer nosso trabalho Lembrando, pessoal, que a gente trabalha com o apoio da Prisma Poços Empresa de perfuração de poços, sediada em Campina Grande E atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade Que divide até 10 vezes no cartão Precisou furar um poço aí, é com a Prisma Poços E a gente também, pessoal, trabalha com o apoio do BRS Capiaçu e o BRS Curumi Todas as quartas-feiras, seu Rosange vendendo as mudas do BRS Capiaçu E o BRS Curumi na Feira do Gado de Campina Grande Precisou fazer um prateio aí na sua propriedade Fale com o seu Rosange que ele tem disponível as mudas do BRS Capiaçu E o BRS Curumi Vamos dar início por aqui, pessoal O Matheus está com essa pareia aqui, ó Essa pareia de bezerro E ele está pedindo R$ 3,4 Olha aí, pessoal Ele está pedindo R$ 3,4 Aqui nessa pareia Dois bezerros aí, primeiro E ele também está com essa pareia aqui, pessoal Está pedindo R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 Primeiro, meu amigo Como é que está a feira? Como é que está a feira hoje? Está frio, tá? R$ 6,5 R$ 6,5 Olha aí, ó Tem outra aqui, mas não é de Matheus, não É outra pessoa, já E aí, meu patrão? Como é que está o senhor? Mais uma pareia aqui, gente Olha aí, ó Esse estava lá em Campina, não estava? Estava Olha aí, ó Reconheci Quarta-feira esse estava lá no ligeiro, lá em Campina Grande Quanto foi que tu falou nele? R$ 6,5 R$ 6,5 R$ 6,5 Garrotão, primeiro, hein Pesando quanto mesmo? R$ 3,20 R$ 3,20 R$ 3,20 R$ 3,20 Primeira de luxo E aí, desenrolado? Primeira? Olha aí Tem mais duas de ovinha ali, mas Aqui a gente não vai saber informar o preço, não É tua, primário, não É não, né? Valeu O piseiro está bonito, hein, pessoal Olha aí, que coisa linda aqui, gente Bom dia, meu patrão Tudo bom? Tudo bom Graças a Deus, né? E o bezerro é manso e bonito, hein? Essa é a primeira mesmo, hein? Olha aí, gente Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus, né? Tá pedindo quanto, meu patrão, nele? R$ 2,600 R$ 2,600, né? Agora é Respeito o bezerro, viu? É o quê? Mistici melhor, né? É Olha aí, gente Primeiro, hein? Obrigado, viu? Boa feira, tudo de bom Por aqui tem um garrote primeiro também, pessoal Olha aí, ó Que mansa ele, né, meu patrão? Bom dia Olha aí, ó Que carroça aí, gente Olha aí Tá pedindo quanto nele? R$ 3,800 R$ 3,800 Olha aí, ó R$ 3,800 aí, gente Olha aí Meu patrão, obrigado, viu? Boa feira, tudo de bom pro senhor, viu? É teu? É não, né? Agarrotado a primeira linha Só não sabemos quem é o dono Bom dia, meu patrão Tudo bom pro senhor? É bom, graças a Deus Graças a Deus, né? É Tá com o bezerro aqui bem mansinho, gente Olha aí Primeira de luxo, hein? Tá pedindo quanto nele? R$ 1,500 R$ 1,500 aí, gente Olha aí R$ 8, tudo bom? R$ 1,500 aí Meu patrão, obrigado, viu? Boa feira pro senhor, tudo de bom Boa feira pro senhor Boa feira pro senhor Olha aí, pessoal Paredo melhor, primeira aqui R$ 10,000 Olha aí, ó R$ 10,000 essa pareia aí, gente Primeira de luxo Tudo do manso, né, meu patrão? Tudo do manso, manso aí, ó Olha aí R$ 10,000 aí Tem outros aqui, pessoal Esse aqui a gente não sabe informar o preço, não Esse aqui já é outro dono Lembrando que nem todo mundo gosta de informar o preço aqui, pessoal Essa parte aqui Tem algum pessoal aqui que não gosta de informar o preço, certo? E aí, vaqueiro? E aí? Primeira? Primeira É teu esse, né, Lora? Pedindo quanto nele? R$ 3,500 Valeu, desenrolado Tem uma novelha bonita aqui, gente Olha aí Bom dia, Major Tudo na paz, meu amigo? Tudo na paz Graças a Deus, né? Tá com essa novelha aí, gente? Pedindo quanto nela? R$ 3,600 R$ 3,600 Olha aí Tá gorda, né? Ou tá mojada? Não, tá só gorda Tá só gorda aí, ó Tá gorda Tá no ponto, né? É, tá no ponto Primeira mesmo, hein? Telefone pra contato ou só aqui mesmo? Só na feira, né? Só na feira, né? Qualquer coisa é só falar com... Auri Valeu, meu patrão Boa feira, viu? Obrigado Passando aqui, pessoal No primeiro curral Amiga, aqui tá com oito Oito garrotas Primeira de luxo aqui Olha aí, ó Garrotada extra aqui Ele tá pedindo a R$ 5,500 Garrotada Primeira, hein? Não vou me aproximar não, pessoal Aqui tem um ali Que ele é meio bravo, hein? Aquele preto ali Garrotada extra Pesando quanto aí Essa garrotada? Duzentos e quarenta Duzentos e cinquenta quilos aí, gente Olha aí, ó Duzentos e quarenta Duzentos e cinquenta quilos aí Isso aí não aguenta a vinte Olha aí, gente Sai na vinte aí Na balança Passando de mais um curral aqui, pessoal Amiga, tá com cinco garrotas Primeira de luxo aqui, gente Olha aí Tudo mansinho aqui Cinco garrotas extra E ele tá pedindo a quatro Meio enrolado Olha aí Tudo mansinho Garrotada pesando em Em torno de Quatorze a dezesseis Arroba aí, gente Tem duas vacas no meio aqui A vaca ele não informou A vaca ele não informou o preço Saiu pra tomar café O macho enrolado é a quatro mil A gente vai agradecendo Bom dia, velho enrolado é a quatro mil Primeiro, meu amigo Graças a Deus, né? E a feira? Como é que tá? Tá meio fraca A mesma parada, né? A mesma parada, né? Tá O movimento hoje tá meio pouco aqui, né? Olha aí, gente Hoje Seis, seis, seis e vinte É por essas horas Olha aí, ó Pô, cada primeira aqui, gente Olha aí, ó Tá com quantos aqui, velho? Tem seis aí Tem seis aqui Macho e fêmea ou tá misturado? Tá misturado aí, gente Misturado aí Capado? Tudo capado Tudo capadinho Macho aqui, ó A quanto, velho, tem esses aqui? Quatro e duzentos Quatro e duzentos aqui nos seis Tem preço de vender, né? Tem o choro, né? Tem a conversa É verdade Aí também tá com esses menores, né, velho? É Misturado também, macho e fêmea É Isso é pra tratar da doença E tá no ponto, né? É A quanto, velho, tem esses aqui? A cem real A cem real, né? É Aqui tem quantos? Tem doze Tem doze aqui, ó É Doze Cem reais aqui, gente Aí também, velho Tá com aqueles dois ali, né? Esse outro aqui também, né? Ah, tem esses aqui que tão na corda, né? É Vamos dar pra comer aí E daí? Primeiro, hein? Ah, quantos, velho, tem esses aí? Esses dois ali é setecentos e esse daqui é novecentos Esses dois a setecentos É E esses maiores aqui a novecentos, né? É Aí macho ou é fêmea isso aí? Esse é macho e esse tal ali falta capar Aquele falta capar, né? Aquele lá Esse daqui Esse aqui? Esse aqui É Olha aí Ah, esses dois aqui É macho É macho, né? Ah, esse também é teu? É não Ah, esse aí já é de outra pessoa, né? Tem telefone pra contato, velho? Só na feira mesmo Só na feira mesmo Só na feira, né? É O Hélio que largou dentro, é? O Hélio que largou dentro Valeu, Hélio Valeu Boa feira, viu? Valeu Tudo de bom Vamos ver o que a gente pega mais por aqui, pessoal Valeu, Hélio Valeu E aí, primeira? Meu patrão, bom dia Como é que tá o amigo? Primeiro mesmo Primeiro, beleza Graças a Deus, né? Olha aí Tá com esses bacuri aqui, né? Tô pedindo a 180, viu? 180 aqui, gente Olha aí Tem 12 Tem 12 aqui, ó Tá tudo com frio, né? Ah, por aqui é meio frio, né? É frio, pô 180, mais de fêmeo? Mais de fêmeo A cunhada é tudo capada Tudo capadinho já, né? 5 mais de fêmeo 5 mais E o resto é fêmeo Olha aí 7 fêmeo, né? 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 Telefone pra contato ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo Qualquer coisa é só falar com... Genilso Genilso Tá aqui mesmo, Genilso? Tá montado, né? Boa feira mesmo Tudo de bom Esse até também? E outra pessoa já por aqui, pessoal Ele tá chegando mais Olha aí Bom dia, Major Bom dia, Major Bom dia, meu patrão Como é que tá? Bom, bom que eu desgastei a dele Tá por aqui também, né? Eu vim hoje numa passeada, né? Você é daqui também? Não, não Poxinho, né? É Poxinho Tá toda quarta-feira lá no Ligeiro Capina Grande É tudo macho, né? Olha aí Tem umas 10 fêmeo, eu acho Macho e fêmeo aqui, pessoal Enrolado aí, ó A quanto, irmão? 170, 180, 160 A partir de 160 tem negócio aqui Dependendo da quantidade tem um ajeitado bom, né? E aí E se levar um mói, vai deixar em casa, não? Depende da distância também, né? Dependendo da distância, pessoal Vai deixar em casa, né? E o telefone é só aqui mesmo na feira Ou aqui ou em Capina Grande, né? Valeu, meu patrão Boa-feira, viu? Começando a chegar agora, pessoal O bolo Começando a chegar por aqui Bom dia, meu patrão E aí, primeira Tá com essa paridinha É do rapaz ali, né? A paridinha aqui, ó Tá com essa também Bom dia, meu patrão Tudo na paz Quanto é essa paridinha? A paridinha é 1.400 1.400, né? Olha aí, ó É um bolo e um carneiro, né? É um bolo e um carneiro, né? Olha aí, ó Todos os dois inteiros Todos os dois inteiros Todos os dois inteiros Todos os dois inteiros Aqui, ó Aí também tá com essa É tu também? Tá com essa paridinha aí Essa ovelha Tá pedindo quanto nela? 900 paridinha 900 aí, pessoal Parida de dois Olha aí Dois filhotinhos Aí, ó É a primeira cria dela? A terceira cria Terceira cria, né? É dois machinhos O casal O casalzinho, né? Casalzinho, aí, ó E a pedida 900 Quer deixar contato Meu patrão Só na feira mesmo Só na feira, né? Qualquer coisa é só falar com um É Seu nome? Mazinho Mazinho Daqui mesmo, Mazinho? Oi? Daqui mesmo? Pocinhos Pocinhos Valeu Obrigado, viu? Boa feira, tudo de bom Bom dia, bom dia, senhores Primeira É tua? Olha o rapaz ali, né? Bom dia, meu patrão Como é que tá o amigo? Graças a Deus, né? Olha aí Duas cabras Primeira de luxo aqui, gente Olha aí, ó Todas as duas paridas Aquela tá parida, né? Essa tá parida aqui, gente Dois filhotinhos, né? Tá ali debaixo do carro, ó Dois machinhos ou duas fêmeas? Duas machinhos ali, ó E da cor que é a mãe É os filhos, né? Olha aí, ó Essa é a mistiça de? Boé Boé, né? Olha aí, ó A primeira cria dela? É a terceira cria A terceira cria aí, gente? Olha aí, ó E essa solteirinha aqui, meu patrão? A conta? Trezentos contos Trezentos contos Trezentos contos aí E essa aqui, paridinha? Sete cento e cinquenta Tá aí, gente Olha aí Se levar o moinho Tem um ajeitadinho, tem? Tem um ajeitado bom, tem? Olha aí, ó Meu patrão, obrigado, viu? Boa feira, tudo de bom, viu? Obrigadão Por aqui tem um lote bom Por aqui, pessoal Olha aí Bom dia, meu patrão Tudo bom com o senhor? É do senhor, não? Não É não, né? É Isso é o movimento por aqui, pessoal A parte que fica, os bodes As ovelhas estão meio Estão um pouco devagar hoje Não sei se é cedo demais Mas eu acredito que Não vai mudar muito, não E a gente vai se despedindo por aqui, pessoal Forte abraço a todos E até a próxima